Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação de mais um vídeo da nossa série, quem não é visto, não é lembrado, Volkswagen Jetta GLI, esse aqui é o modelo 2024, e lembrando que no vídeo de hoje você vai ficar por dentro do valor ofertado para esse carro, tá bom? Inclusive esse carro está com um preço bem interessante a pagamento à vista, tá? Vou falar para você também no decorrer do vídeo, tá bom? Ainda nesse vídeo você vai saber também informações sobre IPVA seguro e as revisões somadas até o carro completar 60 mil km rodados, tá bom? Bom, se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like e seus comentários aqui abaixo, lembrando que nós estamos aí querendo bater nossa meta de 50 mil inscritos no canal e eu conto muito com a ajuda de vocês, então compartilhe nossos vídeos, grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, sinta-se à vontade e pedir aí para a galera, seus conhecidos e parentes, enfim, a se inscrever no nosso canal, certo? Então, sem enrolação, vamos começar a explorar esse rapaz como um todo, vamos começar pela parte de trás hoje, tá? Vamos lá, olha só, a antena das traseiras vem com máscaras escurecidas, bem bacana como você pode perceber. Você tem ainda o brake light, o desembaçador do vidro traseiro, você encontra também a antena de teto do tipo barbatana, de tubarão. Você tem o símbolo da Vox, bem no centro da tampa do porta-malas, sensor de estacionamento, são quatro sensores, tá? Você tem ainda câmera de ré, escapamento duplo, olha que bacana, hein? Com as ponteiras em aço inox, o nome GLI aqui no canto e aqui a imagem sem referência traseira desse carro como um todo. Vidros com coloração verde, tá? Você tem também as colunas de porta no preto fosco, como eu disse, R no início do chassi, 24, tá bom? As massas na cor da carroceria também. Teto solar, show demais, hein? A capa do retrovisor na cor da carroceria com repetito de setas abaixo, temos um preto fosco, sensor no para-brisa, o emblema GLI no para-lama e aqui a frente da criança. Muito legal, né? Bom, ele tem conjunto ótico máscara escurecida, projetores óticos como vocês podem perceber, detalhes abaixo, né? No vermelho também, sensores aqui na frente, no total são quatro sensores. A grade frontal, grade em colmeia no preto fosco, com detalhes em cromado, em vermelho, o símbolo GLI também em vermelho, abaixo a grade em colmeia. Detalhes também no preto brilhante aqui em cima e aqui a imagem desse rapazão como um todo. Bom, panorama geral do carro feito, vamos agora começar a explorar o que esse carro tem a agregar valor para você futuro aí, comprador de um Jetta GLI, tá bom? A gente começa pela parte das dimensões, então em comprimento são 4,447 metros, de largura 1,799 metros, de entre-eixos 2,680 metros, tá bom? A altura, 1 metro, 478 milímetros, o peso desse carro, 1.476 quilos e o vão livre do solo, de 138 milímetros, tá bom? Já no quesito suspensão, na verdade a suspensão desse carro é multilink, de quatro braços, tá bom? E na dianteira independente, com McFest, na traseira são independente multibraços, né? Como já falei, ambos com a Molas Helicoidal, tá? Nós temos aqui, em relação ao jogo de rodas, você vai encontrar aqui, pneus Hancock, e olha que legal, hein? Diamantada junto com o preto brilhante, freios a discos ventilados na dianteira, a pinça na cor vermelha, e as medidas de pneu vão ser 225, 45, R18, pneus e rodas Aro 18. Na traseira, é óbvio, freios a discos também, porém aqui, discos sólidos, tá bom? A pinça também, ó, na cor vermelha, bem legal, né? No que diz respeito a itens de série, vamos lá. Nesse rapazão, você vai encontrar a frenagem automática autônoma de emergência, é um carro com seis airbags, seis alto-falantes, controle adaptativo de distância e velocidade com a função de frenagem de emergência, alarme antifurto com monitoramento de pressão, com monitoramento de interior do veículo, sistema sonoro por sirene e alarme anti-rebocagem. Temos alerta sonoro de lâmpada de advertência para o cinto de segurança, dianteiro não colocado, acondicionado de duas zonas com filtro de alérgenos, temos assistente de permanência em faixa, que é o Lane Assist, e emergência Assist, tá bom? Bancos dianteiros com aquecimento e com climatização ativa, comando automático do farol, controle eletrônico de estabilidade de tração, freio de estacionamento, eletro... Bom, já no que diz respeito a itens de série, vamos lá. Esse carro conta com frenagem automática de emergência, seis airbags, seis alto-falantes, controle adaptativo de distância e velocidade com a função de frenagem de emergência, alarme antifurto com monitoramento de interior do veículo, sistema sonoro de sirene, alarme e anti-rebocagem, tá bom? Temos alerta sonoro de lâmpada de advertência para o cinto de segurança, dianteiro não colocado, ar-condicionado de duas zonas com filtro TAR, temos assistente de permanência em faixa, que é o Lane Assist e Emergência Assist, bancos dianteiros com aquecimento, com climatização ativa, comando automático do farol, controle eletrônico de estabilidade de tração, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, indicador de controle dos pneus, indicador de desgaste das partilhas de freio, itens de assistência do motorista, temos painel de instrumentos digital de 10.25 polegadas, reconhecimento de pedestres, regulagem do farol, alto, né, que no caso é o Lane Assist, temos sensor de chuva, sensor de ponto cego com assistência de saída de vaga, sistema de reconhecimento de cansaço e distração, sistema de som Tote Screen, que é a VW Play, tá com tela colorida de 10.1 polegada, e sistema de travamento, parque assist e acesso sem chave com safety lock. Bom pessoal, vamos falar agora sobre conjunto óptico, e olha só, conjunto óptico, máscaras escurecidas, com assinaturas em LED, projetor óptico em LED também bem bacana, você encontra ainda a imagem referente ao conjunto óptico funcionando como um todo, os repetidores de setas com assinaturas em LED também, e as lanternas traseiras, como não poderia ser diferente, também com assinaturas em LED, máscaras escurecidas, a iluminação de placa também em LED, e aqui a imagem que você encontra referente ao conjunto das lanternas traseiras em funcionamento desse Volkswagen Jetta GLI modelo 2024, tá? Então foi o seguinte, eu vou aqui desligar o carro, o farol como um todo, você já vai pegar um preview da parte inteira do carro, tá? Então desliguei tudo, e aqui ó, a gente abre o porta-malas, que são 410 litros de porta-malas com 424 kg de carga útil, você tem banco bipartido, como você pode perceber, iluminação de portesia para o uso noturno, toda a parte de acabamento do interior do porta-malas, que é bem bacana, o estepe do tipo temporário, anti-sequestro, que é bem interessante, detalhes da imagem para você da parte inteira da tampa do porta-malas, e aqui a imagem que você vai encontrar referente a esse Jetta GLI em 2024, com a tampa aí do porta-malas aberta. Bom, para você que chegou até essa parte do vídeo, vamos falar sobre o conjunto mecânico, e olha só, manta acústica, bem bacana, a gente percebe o capricho da Vox em relação à pintura interna da tampa do capô, nós temos aqui a varetinha de sustentação da tampa do capô, ou seja, não temos braços contográficos, a setinha aqui é o local correto para ser inserido aí, a varetinha, o cofre todo pintadinho, como vocês podem perceber, bem bacana, e aqui o velho e bom conhecido motor TSI, bom, você tem aqui o motor EA888, é um motor 2.0 TSI 350 turbo, movido apenas a gasolina, alimentação e injeção direta, comando de válvula duplo no cabeçote, variação do comando, admissão e escape, e o comando de válvula, como já falei, duplo no cabeçote, sistema start-stop, com reaproveitamento de energia de frenagem, modo de condução normal, esporte, eco e individual, é um carro com 4 cilindros, ah, eu esqueci, também temos tuchos hidráulicos aqui, tá gente, bom, carro com 4 cilindros, são 249 cavalos de potência, 35.7 de torque, seu 0 a 100 é aproximadamente 6.7 segundos, tá bom, a velocidade máxima que esse rapaz pode chegar, 249 km por hora, dá para brincar, não dá, bom, o câmbio, o código do câmbio é o TQ381, transmissão de dupla embreagem, está automatizado com 7 velocidades, temos aqui, em relação ao consumo na cidade, consumo médio de 9.9 e rodovia 12.2, tá bom, em relação ao tempo de combustível, são 50 litros, e a portinhola, deixa eu ver se eu acertei, errei, é do lado do passageiro, Christian, aqui ó, do lado do passageiro, certo, agora sim, do lado do passageiro, com capacidade máxima aí de 50 litros, tá bom, aqui a imagem que você vai encontrar, referente a esse Volkswagen GLE, modelo 2024, com a tampa do capô aberta, tá bom, vamos falar sobre valor ofertado, ofertado para esse carro hoje, como eu disse no início do vídeo, não tem valor ofertado para produtor rural, CNPJ, PCD ou taxista, apenas, tá, o valor aí, para pessoa física, porém, tem um desconto bem interessante, tá, vamos lá, valor do carro sem desconto, tá, se você não for pagar a vista no carro do caso, 245.290 é o valor do carro, com desconto, vai para 235.000, redondinho, tá bom, IPVA, seguro e revisões, lembrando que isso aqui é uma média, tá bom, uma média não quer dizer que são valores de fato, o valor do carro sim, né, no caso, no momento que a gente está gravando esse carro, esse carro hoje é no mês de agosto de 2024, porém, se você está vendo esse vídeo no futuro, com certeza, não vai ser esse valor mais, tá, mas enfim, IPVA, 9.816, seguro média do carro hoje, 10.306, e as revisões somadas, até o carro completar, 60.000 km, tá, você vai gastar em torno de 3.143 reais, tá bom, lembrando que se você chegou até aqui, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações, deixe o seu like e seus comentários aqui abaixo, estamos numa busca incessante, de chegarmos aí aos 50.000 inscritos no canal, e a gente conta muito, tá, com a ajuda de vocês, então compartilhe nossos vídeos, peça os seus parênteses, né, se inscrever no canal, enfim, para a gente poder bater essa meta, né, de 50.000 inscritos até o final deste ano, de 2024. Bom pessoal, para você que chegou até essa parte do vídeo, vamos falar agora sobre acabamento e espaço interno, do Jetta GLI 2024, forro de porta, não, aqui não, aqui é revestimento em couro, mas aqui é plástico duro, tá, os quatro vídeos são elétricos, a massa me trazendo aqui também no laço escovado, galera, e olha esse banco, com esses detalhes no vermelho, é uma pigmentação, né, uns pontinhos, né, e aí dessa imersão que fica bem interessante, né, as costuras também na cor vermelha, cinto do tipo 3 pontos, 3 encosto, 3 encosto de cabeça, tá, o banco, aqui é interiço, mas aqui é bipartido, tá, isofix dos dois lados, temos ainda um apoio de braço, com dois porta-copos, lateral aqui em tecido, tá, bom, olha que legal, hein, os tapetes GLI, colocar até um plástico aqui, a gente vai nem mexer, para não bagunçar, né, bom, vamos lá, eu tenho 1,78m, tá, o banco da frente está configurado, para que uma pessoa com a minha estatura, possa estar dirigindo esse carro, e ainda assim, eu tenho três dedos, digamos, certo, de espaço, se a pessoa for menor, obviamente, o banco vai mais para frente, e você vai ter um espaço bem maior aqui atrás, tá, não temos duto de ventilação, não temos o USB aqui atrás, tá, isso realmente é um caso, a se pensar, donavocos valem, ó, aqui, você inclusive tem um velcrozinho, que legal, você viu, tem um velcro bem bacana, tá, porta revista, alças de segurança, com os ganchinhos, tá, e alça de segurança para todos os ocupantes, o teto solado, daqui a pouco a gente vai abrir ele, forro da cor preta, a iluminação interna com lâmpadas amarelas, e vamos agora, ver aqui o forro da porta dianteira, na sequência do painel do carro como um todo, pera só, aqui, ó, já é soft to touch, é aquele material emborrachado, bem bacana, tá, nós temos aqui iluminação também aqui na porta, tá, os ledzinhos, aqui revestimento em couro, couro, os quatro vídeos são elétricos, com ajuste de retrovisor externo de forma elétrica também, abertura do porta, porta malas, detalhes no preto brilhante, desbloqueio e bloqueio da porta, detalhes no laço escovado, soleira, com iluminação, em led está na cor vermelha, o banco com ajuste elétrico, com as memórias aqui na frente, também ajuste do volante, da parte do conjunto óptico, soleiras esportivas, como eu disse, tapetezinho GLI, tem as travinhas também aqui, certo, tem as travinhas, o banco bem legal, né, como eu falei, essa pigmentação ficou muito bacana, tá, e só um adendo pessoal, é couro perfilado no encosto, e no acento, tanto na dianteira, como lá no traseiro também, tá, cinto do tipo 3 pontos, você tem ainda, olha só, regulagem, do cinto de segurança, e agora, a bordo do nosso sonho de consumo, por que não, né, lógico, aqui é a chave da criança, é uma chave canivete, tá, a chave canivete, como vocês podem perceber, pé no freio, ó, tem, chave de presença, e legal, que olha só, como o banco tem memória, quando eu liguei o banco, liguei o carro, o banco me empurrou pra frente, né, eu vou colocar o banco um pouquinho pra trás, só pra gente poder ter uma melhor noção do painel, então olha que bacana, painel touchscreen, eu particularmente gosto bastante desse, desse, desse volante touchscreen, na verdade, o volante touchscreen, tá, então eu gosto muito desse volante, nessa pegada, nós temos o preto, também aqui por dentro, o vermelho também, fazer aquele contraste com o GLI, você tem volante com revestimento em couro, couro perfurado, pedal shifts, alavanca referente, a luz, a luz baixa das setas, e aqui a alavanca referente, ao limpador de para-brisa, apenas, tá bom, ó, painelzão, né, é aqui de infodisplay, painelzão digital, a VW Play, né, com Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth, mas nós não temos GPS embarcado, está bem claro essa questão, tá bom, carregador por indução, ar de duas zonas, a gente já percebeu aqui, ar de duas zonas, toda a parte de configuração referente ao ar condicionado, né, inclusive, deixar aqui o circular ativo, você tem aqui, ó, Auto Hold, os modos de condução, feira de estacionamento eletrônico, desligamento de tração, tomada USB do padrão novo, tá, olha só lá, as nocas de macho, detalhes no vermelho também, revestida em couro com as costuras em vermelho, dois porta-copos, apoio de braço, abaixo um senhor de um porta-objeto, e o USBzinha do padrão novo, tá bom, ó, LEDzão bruto, olha que bacana, tá, e você tem ainda aqui um porta-luva com alívio de peso, mas não tem iluminação, né, pelo que a gente percebe, e falando, será que vai abrir aqui, deixa eu ver se vai abrir, aí não abre a rede não, tinha que abrir a rede também, né, olha lá o tele-solarzão aberto, muito bacana, né, deixa eu ir lá fora para mostrar para vocês o tele-solar aberto, muito bacana, e olha como é que fica aqui para trás, cara, eu digo que um carro com teto-solar é vida, já tive um Golfão já com teto-solar, e é muito legal, tá, então, a gente empurra aqui, ele faz o fechamento, na velocidade dele, você tem no porta-óculos, você tem também quebra-sol com iluminação para o patrão, e para a patroa também, óbvio, espelho e iluminação, rapaz, aqui é a patroa, sem comentários, gente, só um momentinho aqui, eu quero ver se eu acho aqui, deixa eu ver, carro, não, sistema, não, configurações, luz, aí aqui, você pode escolher, cara, tem bastante luz, branca, vai mudar a parte, vai ficar branca agora, está vendo, ficou meio branco, laranja, o laranja mais claro, um verde, um verde mais claro, um azul, o rosa, vai fazer média com a gata, tá, bem bacana, aí detalhe, ele também mexe, muda aqui também no painel, certo, os modos de condução, gente, olha só, aqui ó, modos de condução, ele vai vir aqui na tela, aí tem aqui ó, tem o modo individual, tá, e aqui na tela ele só muda o nomezinho aqui no canto, tá, ele não muda outra coisa não, então vamos lá ó, individual, o eco ó, lá no cantinho o eco, aí lá ó, normal, esporte, individual, tá, ele tava no modo esporte, ele tinha no modo esporte, certo, bom pessoal, aqui a imagem que você tem referente a parte interna desse carro como um todo, tamo junto, aguardo você para o próximo vídeo no canal, bom pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, né, para quem não conhecia, e rever, para quem já viu, o Jetta GLI 2024, né, imagino que deve ser o som de consumo de várias pessoas, tá bom, lembrando que nós estamos aí, tentando chegar com a ajuda de vocês, a 50 mil inscritos no canal, tá, e eu conto muito com a ajuda de vocês, então compartilhe nossos vídeos em grupo, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, sinta-se à vontade, pede para os seus amigos, vizinhos, familiares, se inscrever no nosso canal, para que a gente possa bater essa meta, certo, vou ficando por aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar também uma playlist da Volkswagen, com vários modelos 2024, inclusive Polo 24, o novo T-Cross também, 24 também com facelift, tem muita coisa interessante para vocês, verem aqui nessa nossa playlist, tá bom, vou ficando por aqui, filho de todos com Deus, um grande abraço, desobedecer cada um de vocês, estamos juntos demais pessoal, e tchau, obrigado. tchau, 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 Tchau.